Música Terça-feira, 8 de julho, este é o Jornal Litoral. É já na sexta-feira que começa o Festival Internacional de Música da Pobre de Varzim. Recorda-se que esta é a 36ª edição e vai ter três concertos a realizar em seu Teatro Carrete. Este vai ser o novo desafio para a nova sala que foi reinaugurada no mês passado. Claro, para já ainda não, enfim, quase que como experiência a sondar, como é que vai ser a acústica, que são fatores desconhecidos ainda, mas os três concertos que vamos lá realizar vão dar uma imagem bastante aproximada das potencialidades do espaço. Portanto, vamos tirar muitas conclusões a partir daí. Em Vila do Conde já estão a decorrer ações de policiamento na Frente Urbana Marítima da Cidade, com patrulhas feitas de bicicleta pela Polícia de Segurança Pública. Esta ação resulta de um protocólogo celebrado com a Câmara Municipal de Vila do Conde, que produziu a decedência de bicicletas à PSP para policiamento da costa da cidade. E a partir de amanhã, quarta-feira, chegam as temperaturas de verão. O sol começa a brilhar intensamente e as temperaturas vão ter valores já muito perto dos 30 graus. Pelo desporto. O Rio Ave vai dar início ao campeonato de futebol, a jogar em casa dia 17 de agosto. Numa temporada em que os vilacondenses vão estrear na Liga Europa, a equipa comandada por Pedro Martins vai estrear-se em Vila do Conde, na recepção ao Vitória de Setúbal. Em ciclismo. A volta à França despediu-se na Inglaterra com a chegada a Londres na tarde de segunda-feira. Numa etapa sem história, com os ciclistas a chegarem em grupo compacto à capital britânica. Rui Costa continua a dois segundos da camisola amarela. O italiano Vicenzo Nivali. À chegada a Londres, Rui Costa e os restantes ciclistas portugueses tiveram José Mourinho a incentivar a sua participação. A partir desta terça-feira, a volta à França entra definitivamente em território francês. Foi o Jornal Litoral. Já sabe, toda a informação é atualização constante na página de notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na Mão Interativa, na posição 182515. Se na internet ou na Mão, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.